Senhor presidente, senhores deputados, galeria, imprensa. Senhor presidente, eu subo essa tribuna, mais uma vez, até de forma assustada com o discurso do deputado Carlinhos Florencio aqui nessa tribuna. Eu até gostaria que o deputado Carlinhos estivesse aqui, para que ele pudesse também rebater. E que eu, acho que dá tempo, inclusive, dele vir do gabinete dele para cá. Quando o Carlinhos Florencio tenta defender o indefensável, ele gagueja, gagueja, gagueja e não fala nada. Ele falar que em Bacabal, semana passada, não tinha desabrigado, é porque o deputado Carlinhos Florencio não conhece Bacabal, não conhece o povo de Bacabal e não anda na cidade. Chegou o deputado Carlinhos Florencio. O deputado Carlinhos Florencio, dizer que os desabrigados, uma hora não tem desabrigado, tem hora que não invadiu, a água não invadiu a casa das pessoas em Bacabal. Eu vou levar o deputado Carlinhos Florencio lá na Prainha. Deputado. O deputado Vinícius está dizendo que ele teve que passar por dentro da água, mas o deputado Carlinhos Florencio não sabe. O deputado Carlinhos Florencio não conhece Bacabal. O deputado Carlinhos Florencio dizer que não invadiu a casa de ninguém em Bacabal é porque ele não anda na trisidela. ele não anda no presídio. E ele sobe na tribuna para justificar esse medo terrível que eles têm de Zé Vieira. Ele foi no Correão, como eu fui, e ele viu a situação de abandono que aquelas pessoas estão lá. os depoimentos das pessoas não terem água potável, não ter água para tomar banho, não ter colchão, não ter médico, não ter remédio. Será que ele não olhou os vídeos que circulam em Bacabal? Nos blogs de Bacabal? Será que ele não olhou nos telejornais, na TV Mirante, que mostrou toda a situação de abandono em Bacabal? Será que o deputado Carlinhos Florencio ainda quer justificar aquela situação de abandono da cidade? Você vai no bairro do Areia, é buraco e lama. Você vai na trisidela, é água, buraco e lama e falta de posto de saúde. Você vai na Vila São João, é buraco e lama. Por onde você anda na cidade de Bacabal, é só buraco e lama. E quer dizer que a responsabilidade é do deputado Roberto Costa, é do senador João Alberto. Ele disse muito bem, de forma clara, que o Zé Vieira pegou um buraco na cidade. Ele só esqueceu de dizer que o buraco que ele pegou foi do Zé Alberto. E que o Carlinhos Florencio, o Zé Vieira e o Zé Alberto estavam no mesmo palanque na eleição. Esqueceu de falar. O grande problema do deputado Carlinhos Florencio, o senhor acha? É que acha que o povo de Bacabal tem que viver como vive lá na fazenda tremidal dele, lá em Parnarama, tratada como escravo. O povo de Bacabal, deputado Carlinhos, não é escravo. O povo de Bacabal merece respeito. O senhor defende, às vezes, a prefeitura, mas o senhor tem que justificar que o senhor defende a prefeitura, porque o hospital materno que mata as nossas crianças é de sua propriedade que o senhor ganha dinheiro com aquele aluguel. Que o senhor ganha dinheiro com o aluguel do SAMU em Bacabal. Aí tem que defender, tem que subir nessa tribuna e defender a Zé Vieira. Defender o povo não defende. Dizer que não tinha desabrigado semana passada em Bacabal, justificar um show de um milhão de reais enquanto as pessoas não tinham um colchão, um copo de água para beber dentro do Correão por falta da prefeitura não dar o suporte. Querer justificar o senador João Alberto para colocar emenda, emenda para quê? Para desviar, como eles desviam com o dinheiro da educação, fizeram uma licitação de três milhões de reais para limpar a fossa das escolas. Três milhões de reais. Fizeram uma licitação para poldar as árvores da cidade, deputados Vinícius Louro, de quase um milhão de reais. Quem é que não sabe como é os esquemas daquela prefeitura? Eu botei emenda minha, paga pelo governo do Estado. Está aqui o deputado Neto evangelista, mas eu botei a emenda, diga-se passagem, com a ajuda do deputado Neto quando foi secretário de Ação Social, para se criar, se construir a Fazenda Esperança em Bacabal para tratar dos dependentes químicos. Porque a minha preocupação em Bacabal não é com os filhos dos poderosos, daqueles que estão saqueando a prefeitura e deixando a população completamente abandonada. Todo dia, deputado Vinícius, morre criança no materno. Todos os dias. E só a dor de uma família que perde uma criança sabe o que é que elas estão passando. Todos os dias. Vai no socorrão no hospital da prefeitura. Não tem médico. E quando tem, não tem medicação. Manda aí nos postos de saúde daquela cidade para ver o que é que tem, se tem médico, se tem medicação nos postos de saúde. Agora, para o deputado Carlos Florentes está muito bem. O filho é vice-prefeito, ele tem os contratos de hospital, de SAMU e de outros órgãos. tem uma parte da prefeitura, fica muito fácil. Agora, o povo de Bacabal, presidente, vive num sofrimento só. E suba na tribuna para dizer que eu estou mentindo aqui em alguma coisa. Porque toda a documentação eu estou, eu tenho e mostro e já deixei claro. Agora, como eu estou dizendo, o povo de Bacabal não é escravo. o povo de Bacabal não vive dentro de curral de fazenda para ser tratado da forma que estão tratando. Quer defender? Quer justificar? Faça. Mas, antes de qualquer coisa, lembre-se da verdadeira situação que o povo de Bacabal vive. Não subir nessa tribuna aqui para atacar ao senador João Alberto, o deputado federal João Marcelo, por que não botaram emenda? Emenda para quê? Para desviar como fazem com o dinheiro da prefeitura? A única coisa que tem lá, ele esqueceu de dizer, ele não diz. Foi feita? Foi pelo governo do Estado. O asfalto que botou lá foi o governo do Estado. Porque da prefeitura nada se tem. Ontem mesmo, não sei se ele olhou, o Conselho Tutelar, que é um órgão fundamental na vida da cidade, por que define aquelas crianças que vivem em áreas de risco, aquelas crianças vulneráveis. Foi fechado. As conselheiras tutelares ontem, na reportagem da Mirante, porque não tem o mínimo de apoio. Agora, como não são as crianças deles, aí tudo pode acontecer com as nossas crianças da cidade. Então, quando subir nessa tribuna para defender o Zé Vieira, querer defender a dona Patrícia para justificar esse apoio, suba. Agora, não venha dizer que o povo não está sofrendo. Não venha dizer nessa tribuna que não tem enchente dentro daquela cidade, que a água não invadiu casas. E dizer que a prefeitura botou caminhão, me diga qual foi o caminhão que a prefeitura botou para tirar qualquer família. Quem estava botando eram os vereadores, o Venâncio, lá na Trigidela. Nem água tem dentro dos abrigos. Não sou eu que estou dizendo. Foi o depoimento das pessoas que vivem hoje e estão necessitando daquele abrigo. Então, senhor presidente, para encerrar, eu fico triste com essa situação. Não pela defesa que o deputado Carlinhos faz do senhor Zé Vieira e de dona Patrícia. Agora, em ele dizer que o povo de Bacabão não está sofrendo com essa situação toda. Em ele dizer que não existia desabrigado semana passada. Quer defender? Defenda. Agora, não esqueça, se o senhor é deputado, se eu sou deputado, nós devemos muito ao povo de Bacabão e a esse povo, deputado, que nós não podemos abandonar. Muito obrigado, senhor presidente.